Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou preparando cada aula com muito carinho, cada vídeo com muito carinho, certo? Então, eu espero que vocês gostem das aulas. Se as aulas estão ficando meio que ruim pra vocês, imaginem pra nós, professores, que não temos nenhuma base técnica com relação a essa coisa de estar filmando vídeo, que nem todos os professores têm isso, certo? Eu espero que tanto os alunos quanto os pais sejam compreensivos com relação a isso. E espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. E eu espero que essa aula seja vista da melhor maneira, certo? Fiquem com Deus e vamos para as aulas. Para a continuidade da nossa aula, como a gente começou a ver as partes iniciais de estatística, agora a gente vai ver moda, média e mediana, certo? Os nomes, eles são muito auto-explicativos. A média, a gente vai pegar todos os números. Estou fazendo um resumão, tá? Mas eu vou explicar tudo novamente, quando estiver passando os slides. A média, a gente vai pegar, somar todos os números e dividir pela quantidade de números, ok? Lá na frente vocês vão entender melhor. A moda vai ser o número que mais aparece, ok? E a mediana vai ser o número que fica no meio. Eu vou explicar como é que a gente vai encontrar tudo isso, ok? A média, certo? É calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto. Como a média é uma medida sensível aos valores da amostra, é mais adequada para situações que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme, ou seja, sem grande discrepância. O que é que ele quis dizer? Quando a gente vai calcular a média, a gente vai somar os termos, certo? Os números. Aqui a gente vai trabalhar com números. E a média, a gente não pode ter um número muito pequeno e um número muito grande. Por exemplo, eu tenho o número 1, 2, 3 e vou por 50. Eu não consigo, não posso ter uma distância tão grande de números, certo? Observe que ele dá aqui a nossa formulazinha, certo? Vou tentar focar aqui na formulazinha, que é ME, que é a média, certo? X1 mais X2 mais X3 mais X4 e assim sucessivamente. Aí vocês já vão pensar, meu Deus, já vem letra. Esse X1 quer dizer que é um número, esse X2 é um número, esse X3 é um número. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem que essas letrinhas representam números, certo? E aqui a quantidade de números que tem aqui em cima. Por exemplo, se eu tiver 5 números aqui em cima, aqui meu N é 5, ok? É o número de elementos. É como se eu tivesse na sacolinha 10 bolinhas. E eu perguntasse qual o número de bolinhas que tem na sacola. Sem querer saber qual a cor, nada, certo? Eu só quero saber a quantidade. Então, eu só tenho 10 bolinhas, certo? Agora, se já aqui em cima eu tenho, pode ser uma bolinha amarela, uma bolinha vermelha, uma bolinha azul, uma bolinha laranja. Aí depois é uma bolinha amarela de novo. Vai depender, certo? Observe o exemplo, é bem mais fácil de entender. Os jogadores de basquete de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades. 28, 27, 19, 23 e 21. Qual a média da idade dessa equipe? O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar os dados. Quais os dados da questão? Os dados da minha questão são as idades dos jogadores. Que é 28 anos, 27 anos, 19, 23 e 21 anos. Ok? E eu quero saber a média. Qual a média da idade dessa equipe? Então, eu vou somar essas idades. Lembrando que eu tenho 5 jogadores, 5 idades, ok? Então, eu peguei a idade do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Certo? Seguindo a ordem aqui. Vou somar 28 mais 27 mais 19, 19 mais 23 mais 21. E vou dividir pela quantidade de jogadores. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Fazendo a soma, eu chego ao resultado 118. E repito o 5. Aí, eu vou dividir 118 por 5, que dá 23,6. Ok? Essa é a média da idade dos jogadores. Bem simples e fácil. Em cima, eu boto somo as idades. E embaixo, a quantidade de números que tem em cima. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Meu N é 5. Simples. Ok? Agora, a gente vai ver moda. Moda é igual a moda que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Certo? A gente tem modas que vêm e voltam. Ok? Moda de música. Estilo de se vestir, estilo de cabelo, de cor, de tudo. E moda, na estatística, é o que mais aparece. Vão ser os números que mais vão se repetir. Ok? O número que mais vai se repetir, ele vai ser a moda. Ok? A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores se apresentam. Um conjunto de dados é chamado de bimodal, certo? Quando apresenta duas modas ou dois valores mais frequentes. Vai acontecer dele ser bimodal quando eu tenho dois números que se repentem na mesma quantidade. Dois números diferentes. A gente vai ver no exemplo a seguir. Certo? Olha aqui o exemplo. Vamos dar uma focada. Uma sapataria, durante um dia, em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor, qual o valor da moda dessa amostra? Certo? Minha amostra é os números dos sapatos, ok? E foram vendidos. Ok? Todos que foram vendidos. Observe que tem uns números que se repetem. Observe que o 36 se repete. O 38 se repete. Mas observe que o 34... O 34 aparece uma vez. O 39 aparece uma vez. O 36 aparece. Aparece uma, duas, três, ok? O 35 aparece uma vez. O 37 aparece uma vez. O 40 aparece uma vez. Ok? O 36 já contei. O 38 aparece duas vezes. E o 41 aparece uma vez. Então, o que aparece mais é o 36. Que ele aparece uma, duas, três vezes. Então, a minha moda... A minha moda vai ser o 36, ok? Porque é o que mais aparece. E agora, a gente vai ver a mediana. Para calcular a mediana, a gente vai fazer uma coisa muito simples. A gente vai colocar os números em ordem crescente e decrescente, certo? A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Vai depender do gosto de vocês. E quando o número de elementos for par, a mediana vai ser encontrada pela média dos valores que ficam no centro, certo? No meio. Eu coloquei um exemplo para a gente entender melhor. Assim, esses valores são somados e divididos por dois, ok? A gente vai ver nos exemplos a seguir. Observe aqui o exemplo. Em uma escola, o professor de educação física anotou uma altura de um grupo de alunos. Considerando os valores medidos, foram 1,54 metros, 1,67 metros, 1,50 metros, 1,65 metros, 1,75 metros, 1,69 metros, 1,60 metros, 1,55 metros e 1,79 metros. Eu quero saber qual a mediana da altura dos alunos. Então, eu vou colocar em ordem. Primeiro, pego os valores, os dados, que são as alturas dos alunos, certo? E vou colocar em ordem, ok? Colocando em ordem. Aqui ele colocou do menor para o maior. E eu vou contar quantos termos temos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Tenho 9 termos, então ele é ímpar, ótimo. E eu só preciso encontrar aqui o número do meio. Como eu tenho 9, o quinto número está no meio, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 1,65. 1, 2, 3, 4, 5, 1,65, ok? Então, a minha mediana é 1,65, ok? Já aqui, nesse caso, eu tenho o valor... Eu tenho o valor, certo? Calcule o valor da mediana da seguida amostra de dados. 32, 27, 15, 45, 15 e 32. Ele dá a amostra, certo? A amostra são os números, ok? 32, 27, 15, 44, 15 e 32, ok? Aí, a gente vai colocar em ordem. Primeiro, vem os 15, certo? Como eu tenho 2, 15, vem 15, 15. Aí, vem o 27, 32, certo? 2, 32 e o 44 por último. Na ordem do menor para o maior, ok? Porém, eu poderia fazer ao contrário, do maior para o menor. E é da mesma coisa. Observe que eu tenho 6 números. Então, eu vou pegar os números que vão ficar aqui no meinho e vou somar e dividir por 2, porque eu tenho 2 números aqui, ok? Como eu tenho um número par, eu tenho que pegar os 2 números que ficam no meio, somar e dividir por 2. Só isso, certo? Observe que o número que ficou no meio aqui foi 27 e 32, ok? 27 mais 32 dividido por 2, porque eu tenho 2 elementos aqui, 2 números. O resultado deu 59 dividido por 2. 59 dividido por 2 é 29,5. Então, a minha mediana é 29,5. Então, em resumo, para a gente calcular a média, a gente soma todos os números e vê quantos números tem e bota o número embaixo e divide, certo? Para saber quem é a moda, a gente vê o número que mais se repete. Lembrando que na moda, eu posso ter vários números que se repetem várias vezes, certo? Posso ter 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7, e eles se repetirem na mesma quantidade. Então, ambos são modas, certo? E na mediana, eu coloco o número na ordem ou crescente ou decrescente e a gente vai para o meio do número, vai contando quantos números tem e vê quem é o número do meio. Se eu tiver um número ímpar, eu só pego o númerozinho do meio. Se eu tiver uma quantidade par de números, eu vou pegar somente os dois números do meio, somar e dividir por 2, ok? Até a próxima aula. Agora, a gente vai fazer algumas atividades para entender e absorver melhor o conteúdo. E espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima aula.